Olha ele lá! Vamos começar a semana com os novos desafios, tem um novo joguinho pra ele, chama Mind Games. Aqui, eu li que é pra forçar a atenção, pra energia, pra ajudar na redução de hiperatividade. Acho que esse jogo é pra mim. Bom, então são três exercícios, com o mesmo objetivo, procurar o biscoitinho, né? Então, a primeira é com esse, depois com esse e depois com esse. Cada vídeo eu vou fazer um, tá? Pra não ficar um vídeo muito longo, né? Então tá, vamos começar então com esse. Aqui, ele já tá esperando. Eu vou colocar aqui, ali, vou botar aqui, aqui. Aí ele vai ter que ir com a patinha e empurrar. Vou colocar assim, eu vou virar. Pronto. Pronto.